Boa noite, pessoal! Boa noite, mulherada! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Preciso que vocês me digam se está tudo ok. Boa noite aí a Solange, a Zilka, a Natália, o Fábio, a Elaine Ribeiro, quem mais? Que já está por aí que eu vi. Tem mais amigas por aí, olha lá, Maria Valderes, a Isaura, a Betinha, a Fátima, né? As amigas, a Nona também. Muito obrigada a vocês. Hoje a tia não fez as unhas, porque a minha alergia está demais, gente. Está vendo? Ela está bem curtinha. Mais um mês de molho aí, sem fazer as unhas. É assim mesmo. Peço aí desculpas pelo atraso, que eu estou tentando falar com a Fê, não sei se ela vai conseguir vir. Boa noite aí a quem está chegando, a Lu do Clube do Carimba, a Cristina, eu sei que a Dani também está com o Fábio. Estou falando boa noite a todos. Vamos aí, estou esperando aqui se a Fê me dar um retorno, né? Para abrir o portão para ela, já deixar a chave no jeito. Mas eu queria que vocês me dissessem se está tudo bem? Está chegando bem a imagem, som, ok e tal? É nóis! Valeu, Tati! Adorei a ideia, amiga! A Rita, boa noite, boa noite a todos aí. Número está subindo. Boa noite aí a todos os meus parceiros queridos aí que me auxiliam. Arteria, arteliê, momento divertido, Clube do Carimba, Scrapcent, AIC, né? Todo mundo aí que colabora com a gente aí. Agradecer a tudo para Scrap, que também mandou material para a gente colocar no sorteio. Soube que a Ana Piccolo já mandou até uma foto, postou da caixinha dela. Fico feliz aí com quem está recebendo. Está faltando a Isa, que eu vou deixar na casa dela esse final de semana. Perdão, Isa, estou atrasada, amiga. Tentei aí semana passada, não consegui. Mas esse final de semana, sem falta. Então, tudo bem? Pelo visto, todo mundo vendo? Beleza? Tudo joia? Estão enxergando firme, operante? Ótima, beleza! Que bom! Boa noite, dona Lídia! Boa noite! A gente vai fazer um layout para comemorar um ano de canal. Jaqueline, Liliane! Beleza, beleza aí a todas. E temos que falar com as amigas também, né? As amigas de fora. Muito obrigada a todos por comentar a classe hoje. Obrigada, Glória. Obrigada a todos meus amigos internacionais. Graças a todas as ticas por venirem à classe Oi. E para minhas priminhas, espacivas é na Litian. Ok? Muito bom estar com todo mundo aí. Daqui a pouquinho a gente vai, enquanto vocês vão chegando, vamos falando boa noite. O número está subendo. O número está subendo. Estou gostando disso. A minha querida assistente não chegou. Estou sentindo a falta dela. Mas em homenagem a ela, eu já vou começar aqui com a musiquinha de sempre, que é o sucesso. É a Clássica da Anasso. Programa! Come in love, keep in, come in love. Just stop it now, stop it now. They're stopping now. Stop keep in, come in love. Keep in, come in love. Just stop it now. Stop, no, they're stopping now. É bom, hein? Gostei Olha lá, clube do carimbo Aproveita, hein, meninas Obrigada, amiga A gente se emociona Aê Bom, se a professora, a nossa amiga, chegar Eu abro o portão pra ela É, hoje a gente não vai poder perder muito tempo Temos coças a fazer Coças a fazer Antes de começarmos aí A mostrar aqui O material da aula que a gente vai usar Aê, Lili Boa noite Boa noite Quero até aproveitar pra mostrar pra vocês, meninas O que já chegou na Arteria Ateliê Olha isso, gente Olha que bonitinha É a minha preferida Olha isso Olha isso Só que estas já tem donas, tá? Estas aqui já são da Fernanda, minha amiga Fernanda Maziero E olha, esta daqui ainda não tem mãe, hein, gente Ela é uma criança órfã ainda, hein Então, quem gostou Corre lá no Na fanpage da Arteria Que esta daqui ainda está órfã Mônica, boa noite, minha amiga BH tá chegando BH tá chegando Dia 27, hein, meninas Já tô com a passagem na mão Dia 27 de setembro Tô chegando aí, ó Pra gente fazer este lindo projeto em acrílico Cortiça Ah, vocês vão gostar Tem muita técnica Muita coisa legal aqui pra gente fazer Lá em BH, hein, meninas Ó, ó, ó Olha que linda esta moldura aqui Em cortiça Dá momento divertido Vocês vão se divertir E nós temos aí 13 participantes É 13 meninas que mandaram a pastinha pra mim Só que assim, muita gente fez, gente Eu tô muito feliz Várias amigas fizeram Depois postaram A Fernanda Senra mesmo postou hoje Recebi outras Isso é muito legal Né? Ui, são Lógico que eu lembro de ti, amiga Boa noite Tudo bem? Legal Vem chegando Vem chegando Ó, Rio de Janeiro marcando presença Então, meus amores Eu fiquei muito feliz, né? Porque é um projeto assim Que repercutiu Né? Que a galera gostou Fez É Nossa, ficou um projeto mais lindo que o outro Muito obrigada mesmo Pelo carinho Eu sei que a Ana Lúcia tá dando aula lá no sul Já deu Das pastinhas É isso aí O intuito é vocês Replicarem isso Né? E fazer aí O conhecimento se espalhar, gente Isso que é mais bacana E aí Eu tô aqui enrolando um pouquinho Que eu tô vendo se a professora chega, né? Minha amiguinha chega Oi, chegou ela! Só porque eu falei, tá vendo? Pera aí, gente Que eu vou abrir o portão Aqui é assim Quem sabe faz ao vivo A gente faz ao vivo E na hora aí, ó Não tem gente em off, não A chave caiu no chão Pera aí, Fê Que assim Quem sabe faz ao vivo O cachorro latindo Aqui é assim, ó Bateu o portão Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo O negócio não tem essa, não Aqui nós não tem Não temos, é Como que fala? Quando tem É Duplê Aqui não tem duplê, não, viu? Aqui a gente Não é playback, não Aqui é ao vivo A gente faz o bagulho Na lata Tá certo? Aí, ó o Fábio também Isso aí, Fabial Muito bom mesmo Tô gostando de ver Então, crianças Minha linda professora Chegou Né? A Fê Tem um pisante pra ela Em cima da mesa Olha isso, gente Aniversário, não deu tempo De fazer o bolo Mas eu trouxe o chocolatinho Pra comemorar Porque eu não ia engordar sozinha, né? Já providenciei a parte da amiga Né? Daqui a pouquinho ela corta ali A gente já Vamos fazer o sorteio Já mais pro meio da aula, né, gente? Senão O povo vai embora Mas hoje eu queria comentar Antes de começar aqui Duas coisas, gente Desses dois projetos Que eu fiz essa semana Esse aqui é a minha participação No Sketchability Que é um desafio Um blog de desafios Assim, disquetes E esse aqui no No BAP da Prima Então, assim Esses papéis Esse daqui em especial É muito bonito, gente Não tem nem o que fazer Então, como hoje a aula Era de layout Eu falei Eu vou fazer esse comentário Então, eu acho isso Oi, boa noite Maria Araceli Boa noite Aí quem tá chegando Meninas Que agora Não vou conseguir ver Todas as mensagens Às vezes Vocês Têm um papel legal E falam assim Ai, mas eu não tenho material Ah, eu queria tanto fazer Mas eu não tenho material Gente, só tem uma folha aqui Duas Que eu cortei um retalho Essa daqui Só tem uma folha Eu trabalhei aqui Com carimbo Com gesso Tá? Pus umas flores Trabalhei aqui Com canutilho Que na foto Quase não dá pra ver Mas olha que legal Óbvio que esse moleque ajudou Né, gente? Diga-se de passagem O menino chutou o pau da barraca Mas, olha Tá vendo? Então, assim São pequenos elementos Tu não precisa ter Muita coisa Pra dizer assim Ah, eu vou fazer uma página Ah, mas eu não tenho material Nem sempre uma página Com camadas Camadas, camadas Que nem a que a gente vai fazer agora Significa que os outros Não se fiquem bonitos, tá? Então, eu acho legal Ai, Vivi Que linda Obrigada de você ter entrado Minha amiga Ai, desculpa, gente Mas Vivi é minha amiga Minha truta Nós é parceira Amanhã nós estamos na arteria Nove horas nós já estamos lá Valeu, Vivi Beijão, amiga Então, assim Eu só queria mostrar pra vocês Aqui ao vivo, né? Mais ou menos Através da câmera Que você Com a folha Você consegue fazer Um projeto legal Claro que as flores ajudam E tal Mas você faz um detalhe de carimbo Uma tinta E o projeto fica legal, gente Tá certo? Boa noite, Jorge Tudo bom? Ah, e arteria lá Não falei? Demorou, mas chegou Ah, chefe Amanhã tô lá Cedinho Nossa, chefe Acabava Bom Então agora a gente vai Começar aqui Boa noite a todas Meninas Vocês estão Muito legal Tô muito feliz De ver um monte de gente aqui Isso aí Tá lá Então Já toquei a musiquinha Tá, Fê? Você não ouviu Mas foi a sua Em hominagem Tá? Já toquei a sua musiquinha Meninas Quando eu fiz esse projeto Na verdade Foi logo depois do evento Que eu tive aula Com a Ana Dabrovska Foi até um dia De scrapbook Que ficou Só eu e a Meg A Meg Stok Que ficamos aqui Papeando Jogando conversa fora E fazendo as coisas juntas Boa noite aí Boa noite Amazon Boa noite Beleza Diana? Tudo certo? Isso aí Então meninas É o seguinte Essa página aqui Foi um pouquinho Do que eu aprendi Quando eu fiz a aula Com a Ana De como ela faz A inspiração dela Não é pensando Num sketch Nem nada Ela simplesmente Vai cortando Vai jogando E é muito interessante Porque eu me identifiquei Com esse processo Eu não gosto Já falei pra vocês Eu não parto De um De uma coisa Assim De dinâmica Tabela de cores Do tal Do triângulo Não Sei lá Tô afim de fazer o bagulho E vou lá e faço Eu não tô preocupada Com cor Com tamanho Com papel Tá? Então assim Eu procuro Passar pra vocês Que é legal vocês Porem pra fora Tá? Isso que é importante E o que eu acho legal Que esse papel aqui Gente Ele é muito lindo Que por sinal É este É esse aqui Eu gosto muito Desse papel E o verso dele É super bacana É uma coleção Da Ania mesmo É a Sunrise Collection Pra prima Aí o que eu fiz Gente Olha isso A pessoa Quando é o cúmulo Dá um cunha Assim ó De semesquinha De dó de papel Também sou Viu? Não sou assim Totalmente desprendida Olha o que eu fiz aqui Eu cortei Gente Que era pra aproveitar Ao meio Porque eu acho Um baita desperdício Essas páginas Que a gente vê De camada Que as mina Põe 5, 6 folhas Até dizer mais Faça isso não Então assim Eu tô mostrando Sincera pra vocês Tá? Aí o que eu fiz Aqui eu usei Um cardstock branco Que por sinal Por ser excelente professor Esqueci de pegar O material na arteria Mandei ela comprar Mandei ela separar E eu mesma não peguei Desculpa aí Tá chefe? Amanhã eu pego Mas aí eu tinha Este papel aqui Que é meio manchadinho O verso dele É da Basic Grey Estampadinho Mas me interessa É isso Então eu vou usar Este aqui Aí eu tenho Este daqui Tem as bordinhas Que também é Da mesma coleção Da Ania Que eu vou tirar E este vermelho Que olha gente Que bonito Então eu vou misturar Um tudo aqui Não vou fazer Exatamente igual Vai Sempre fica um pouquinho Né? Umas mudanças aí Que vocês já estão Acostumadas Ao processo criativo Né? Então basicamente É isso Separem tudo Que vocês tiverem Meninas Hoje separando aqui Eu resolvi fazer Pegar esta moldura Aqui Chefa Eu fiz um Um assalto Na caixa de Já vou falando Pro boss aqui Né? Eu fiz um assalto Na caixa de consignados Tá? Porque a hora que eu vi Isso aqui Me deu a ideia Então eu vou trocar Tá bom? Já fiz um assalto lá E eu troco depois Pra alguma outra coisa Aí eu já separei As fotos Já separei aqui Uns Bregadetezinho Tá vendo? Ó Umas coisinhas Botõezinhos Então eu acho legal Quem tiver Vamos pintar Isto daqui hoje Que vocês vão ver Que ficou muito legal Fiz um teste Com uma cor aqui Gente Olha isso Doguei Então a gente vai pintar Daqui a pouquinho Tá certo? Então rapidinho Deixa eu só falar aqui Que eu não sei se tem Alguém aí De fora olhando Eu vou aproveitar Da boa vontade Da minha amiga Diana Da Amazon Se entrar alguém realmente Querendo instruções em inglês De ela me ajudar A traduzir Mas deixa eu só então Passar pras meninas So ladies In the chat In the chat Please write your question Ok? Well Help you Or just to watch the video And enjoy Ok? Thank you so much Não sei Vai que meu chefe Tá assistindo Vai que Já me prestigiar Não sei Nunca que se sabe E thank you Prima Dani Sharon Don't carry all my friends To this opportunity I'm so, so happy Ok? É, fiz até um roteirinho Bonitinho aqui, gente Né? Pra não falar Muito Não esqueço A gramática, gente É o cão Meu Deus De jeito Vamos começar Pegando aqui A folhinha base Vamos tirar aqui Os nossos As bordinhas Por favor Faço um aqui Drica Meninas Beijão pra todas Aí, como eu disse Não vou conseguir agora Falar um oi, oi, oi Pra todo mundo Tá certo? Mas daqui a pouco A feja corta ali pra mim A gente já põe na marmita Da felicidade Pra fazer o sorteio Né? Põe isso daqui pra cá Então Naquele ali Eu aproveitei mais O papel Porque na verdade Verdadeira Eu só tinha esse papel Pra fazer Então eu Eu cortei E aproveitei Os retalhos Como hoje Nós já temos Um papelzinho a mais Então eu vou Deixar uma borda Um pouco maior Tá? Vou me basear aqui Pela Pela base de corte Aqui Vou tirar Então escolha O seu papel Meninas É Tá? E faço aqui É Uma borda Agora Se você quiser Gente Usar Boa noite Fagiolina Tá certo? Divirta-se Amiga Seja bem-vinda Desculpa aí Se eu não conseguir Dar atenção A todas Faça assim Mais ou menos Uma borda No meu caso Aqui Tá com 3 centímetros Uns 4 centímetros Pelo menos Agora Como eu disse Se você Quer deixar O papel Fique à vontade Tá meninas Ai Mas é linda Essas bonequinhas Não Ai Chuchuca Adorei 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 Vou pensar Numa coisa Bem legal Pra fazer Uma aula Com elas Ui Aqui Tá E é muito Legal o processo Da Ania Gente Ela faz Uma coloração Ela usa Como é que fala Chá Chá preto Ela faz um baita De um balde De chá preto E vai espremendo Chás assim Em cima É muito legal Só chutando ali Pra ver mesmo Tu vê que é muito legal Tô tirando aqui As bases Esse branco aqui Eu vou ter que tirar Um pouquinho Né gente Certo? Porque a gente Tem que deixar Eu quero que fique Aparecendo a bordinha Aqui Então eu vou ter que Tirar um pouco Deste branco Né? Isso Isso mesmo Eu tô muito feliz Aí hein meninas Olha Que descontaço No clube do carinho Aproveita aí meninas Pra fazer Bastante carimbo Aí Aproveita Já já Eu vou mostrar pra vocês A gente vai fazer Um trabalhinho De chipboard Nesse chipboard Ó Eu vou tirar Aqui no meu caso Aqui mais ou menos Um meio centímetro Um pouquinho mais Vai Quase um centímetro De todas as bordas Tá? Meninas Eu agradeço Aí o carinho De todas Tá? Todas que participaram Na semana Aí Mandaram Nossa Vocês foram Demás 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 E hoje Um ano de canal Na verdade amanhã Um ano de canal Chegando aí Quase a 14 mil Visualizações Olha Eu me senti Viu? Timete que eu me senti Eu fui olhar O canal da Prima Hoje Tudo bem Que eles tem lá Sei lá quantos mil Inscritos Seiscentas e tantas Mil visualizações Só que nos comentários Tinha Trezentos e trinta Ou trezentos e sessenta Eu com um ano de canal Gente Uma pessoa simples Aqui Nós Estamos fazendo nada Já tem trezentas e quarenta Comentários Me senti Falei ó Galera gostou mesmo Do negócio Aqui ó Tá vendo? Assim que eu queria ó Deixar um espaço menor Agora eu vou fazer uma coisa Que eu costumo fazer No quintal Tá gente? Não tenho o hábito De fazer isso Aqui em casa Não porque Né? Mas eu vou dar um jeitinho De fazer aqui ó Só pra não Vou fazer até meio de lado Aqui ó Pra não fazer muita Muita bagunça aqui Olha como que eu faço Oi Vã Tudo bom amiga? Vã gente Morro de rica Essa menina Lindos projetos Você também Viu mocinha? Ó Gente Tem gente que gosta De usar os Negocinho de destreço E usar Eu não Ó Faço bem assim mesmo Do jeito que vocês estão vendo Ó Pra ficar Tá? É assim mesmo Ó É que esse papel Que eu tô usando aqui Ele é mais molinho Então quando é um papel Então quando é um papel mais duro Melhor né? Mas ó Aí vai dar uma rasgada Já fica rasgadinho E assim a gente vai Tá vendo? Ó Só pra não fazer muita Poeira A ScrapScent também Daqui a pouco tá chegando aí Seus perfumes maravilhosos Meninas Meninas A Vã Deve ter adicionado algumas Quem não foi adicionada Depois procura a página de desafios Da ScrapSport também Que tá bem legal Não consegui participar desse ainda A Vã Mas me aguarde Tá? Esses últimos dias aqui Foram de muitas emoções Tá vendo meninas? Ó É na raça Olha lá Rasgou Rasgou É isso mesmo Quero é mais Tá vendo? Tem gente que tem medo De trabalhar com Tudo bem Que a gente se machuca Mas Depois passa Viu? Quando o casal sai Posso de fazer Ó Tá vendo? Ela faz uma Poeira 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 Levanta Poeira Tantando Tantando Gente Não Aí meu amigo Meu novo amigo Me pergunta Né? O Mários Da Polônia Que gostou Que ele viu meus vídeos Amou Eu muito obrigada Fico muito lisonjeada Que ele é um grande Faz uns cartões maravilhosos Eu já era guest designer da prima E aí ele falou assim Mas escuta Eu posso fazer uma pergunta? Eu posso Ele falou Mas você canta mesmo nas aulas? Aí eu falei Pô ele É depende Às vezes na aula Assim em loja Não dá tempo de cantar Às vezes a gente brinca Né Vivi? Faz uma bagunça Mas Eu falei pra ele Não tem outra forma De eu manter A galera Entretida Por quase Né? Uma hora e tanto Eu falei pra ele Tem que cantar Bebê Tem que cantar Mas ele não acreditou Ele ficou passado Gente Pode? Ó Então agora Pra variar Minha colinha De silicone Fria Tá meninas Qual que é o segredo De quando você vai fazer Uma coisa em camada Meninas Surpreendi com a Larissa Alberlumas Lari Né? Que faz coisas Muito legais também É você usar É... Colar No meio Você entendeu? A Rô também falava isso Minha linda Mega saudades dela A gente cola As coisas assim No meio Entendeu? E deixa as laterais Pra você Né? E colocando as coisas No caso aqui Então onde já deu Uma rasgada É onde eu vou Tá? Vou fazer aqui ó Umas aberturas Porque eu vou colocar Rendinha Eu vou fazer Umas coisas aqui Então Me interessou Disso já tá De alguma forma Ó Rasgadinho Tá? Então você pode Camão mesmo Tá vendo gente? Que já estava Eu só dei mais um Um acréscimo aqui Na coisa Certo? É isso aí Famosa Com os gatinhos Lá da Audi Aê meninas Beijo da Tia Lua Fernanda tá Que não se aguenta Aqui de rir Gente Agora Feito isso Tá? Eu vou Trabalhar Com os sprays Cai não Bebi Cai não Minha filha Cai não Só um pouquinho Meninas Cai não Que no caso Aqui eu tô usando Esses daqui ó É A Vivi também Canta na aula É isso mesmo Ó meninas Da Color Bloom É Da Prima Eu vou usar O Lime Wedge E o Tia E o Tia O Tia O Tia É isso aí Meninas Eu fico feliz De ver vocês animadas Fazendo as amigas Nos contatos Aqui É isso aí Aí pra variar Né Que vocês sabem Que Não posso Sujar Minha caixa Minha mesinha Tudo bem Que depois a gente usa Mas já viu Né O laptop Sempre Coitado Tá lascado Naca Tá dane Ok Sim amiga Esse aqui Que eu usei Foi Da Luminarts Tá? Naquele outro projeto Nesse projeto aqui Eu não tinha usado Vamos ver como é Que vai ficar Né? Vou deixar aqui Ele meio de Ladinho Tira a trava Senão não vai adiantar muito Né? O legal deles é isso Gente Ó vem com travinha Chico no último Chacina Tananana Não sei se as minhas outras amigas Também estão aí Né? A Kate voltou de viagem A Kenya Né? Espero que sim A Cintia A Drica A Fátima Eu já falei O legal desse spray É justamente isso Que você consegue Dar uma Olha isso Gente Ah meu bem Numeração Até tem Mas aí Xuxu Olha os números aqui A barra de código inteirinha Esse verde aqui Eu não lembro se tem lá na arteria Eu sei que nós estamos com dois Sobrou só Acho que só dois sprays Mas a cor é lime wedd Lime Lime wedd Tá vendo? Dá pra ver aí E o outro é o Tia Tia Sten Tia Sten Exatamente Gente Ai gente É linda Essa cor É linda Olha Ai que bom Fico feliz Quem gostou de ver A gente fica Muito feliz Aí eu vou também Passar aqui um Porque na hora que a gente Vai colar o papel Então o que eu quero Eu quero que fique Vai ficar em volta Esse dourado Esse Isso que me importa Se você não tem o glimmer Use o que você tem Se você tiver Detro Color Se você tiver Glimmer Mist Para as meninas que tem O meu pozinho mágico Que eu brinco Que é o da Luminarte Pode usar também O importante é você deixar o brilho Gente Dá pra fazer com tinta acrílica Você compra a tinta acrílica E dilui ela na água Já falei isso Né? Não vai deixar de fazer Mas Vou secar no verso aqui Porque o papel ficou meio úmido Sim Com certeza Eu vou bater Eu vou bater em você agora Tua sorte que eu estou com a mão ocupada Fernanda Se o catálogo está do seu lado Mas Viu? Não Pode o negócio dele Ela está com o catálogo na mão Você vai apanhar Fernanda Viu? Tua sorte que a professora Não tem régua aqui Que não te alcance Porque se a gente tivesse a régua Que não te alcançasse Já ia dar os dedinhos Tum Com o catálogo na mão Você pode levar Ué Depois eu vou te ver Vem com calma Brincadeira Não Faz-me vergonha Continuar Aproveitando Aproveitando que eu já estou com a mão na massa Para secar isso e aquilo Está vendo aqui a minha rendinha Que eu amo Meu Não é fofo? Pois é meninas Eu fiz uma suruba aqui Aí aqui já é com o Cedarwood Já é com o da Luminati Que eu também amo de paixão Passei Passei Ficou Chol Bebinho Olha lá Drica Aí a outra que vai apanhar Outra que vai apanhar Obrigada Viu Diana Obrigada Porque aqui não dá para ver não Minha amiga Esse aqui ele está sem o numerozinho Está vendo? Ah não Está aqui embaixo Perdão Gente Verdade Diana Muito obrigada A Drica Demorou Né? Mas nem mandando beijo Ela fala comigo Mas é Depois fica falando Que eu É? Jura que você não tinha escutado a Fê ainda? Fê A Elayne não tinha te escutado ainda É que ela fala baixinho Agora eu vou passar o pomegranate Ela falou que ela está rouca também Ai gente Isso está ficando bom demais Olha que isso aqui está muito bom Isso aqui está bom demais Olha que isso aqui não está Mas quem está dentro Vou colocar já aqui uma Música Gente olha isso Não é por nada não Mas está ficando muito bonito Deixa eu colocar no branco Que vocês vão ver Ai valeu meninas E aí para finalizar O Alton Bunker Night Ai ficou muito branco Nem deu Uhul Só assim essa parte Só assim essa parte Ai gente Ficou muito lindo Olha Gostei Muito lindo Esse spray faz Agora eu vou usar a minha Distress A Vintage Photo Grip ты Piora Piora Pior Piora Piora Amor, secador de embase, ó. Vou dar uma corzinha aqui na borda, tá vendo, ó? Depois eu vou mostrar pra vocês o que pode ser usado também. Tá vendo? Ela vai dando um chance. Gosto muito da Distress. Gosto muito da Distress. Gosto muito da Distress. Outra coisa que dá pra fazer aqui também, meninas. Pra quem tiver ou quem não tem, às vezes já comprou e não sabe nem o que fazer. Não se... Ah, pera lá, amiga. Essa renda gripira é algodão. Se tu pegar esta rendinha aqui de nylon e colocar neste secador, vai derreter mesmo, tá? Então, cuidado. Tô falando renda de algodão, tá certo? Por isso que a tua renda grudou, amiga. Olha só, meninas, isso aqui chama-se Rubons, Metallic Rubons. Ele é como uma pastinha, uma... É... Como se fosse uma sombra cremosa, tá? E aí, o que você pode usar com ele, que às vezes a pessoa tem e não sabe o que fazer. Ele fica lindo, gente. Você passa assim no dedinho, ó, no dedinho mesmo, tá? E aí, você vem fazendo aqui, depois eu já mostro mais de pertinho pra vocês. Faça com o dedinho mesmo. Ele vai mesclando, ó. Aqui, no caso, eu vou até misturar as cores aqui, ó. Pegar um pouquinho da verde. Você mistura com a douradinha. Ele vai ficando muito legal. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui o brilhinho de perto. Ele também é metalizado, tá? Ele fica bonito, ó lá. Dá um... Tá vendo? Dá um tom como se fosse aquele ouro velho, ó. Fica muito legal. Então, a gente pode fazer umas coisas assim. E ir misturando, tá? Pra dar um... Vai dar um tchans, um tchuns. Depois eu vou mostrar mais coisas ainda aqui que dá pra gente fazer, que no dia eu fiz com a... Com a Meg. Queria agradecer aí a minha tropa de elite aí. Tropa Lolozets, que vai estar sábado aqui no ateliê em peso aí. Muito obrigada, meninas. Depois eu mostro aí o projetinho que a gente vai fazer pra matar as amigas de inveja, né? Pra as amigas ficarem tudo babando de inveja, falando, mas como eu não vou fazer, né? Então, agora... Eu vou, antes de começar a mexer aqui com... Rasgar os papéis, etc e tal. Vou fazer aqui umas aplicaçõezinhas de gesso. Gesso acrílico, tá, gente? Acrilex, com o cartãozinho da minha mãe das pernambucanas aqui, ó. É, com o chalk também pode ser que dê certo. A única coisa, Carinha, que ele não é metalizado. Tô falando de uma coisa que, né? Ele é metalizado esse daqui, tá? Então, ele dá um brilho assim... Opa, porque eu quero essa aqui de mãe. Tá vendo? Então, ele dá um brilhinho diferente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver que a câmera tá ajustada, mas ele dá um brilho assim. Então, são diversas coisas que a gente usa pra... Né? Tá bem, tá bem. A gente se vira, faz de um tudo. Na verdade, gente, quando eu comecei a fazer trabalhos manuais, eu usava minhas sombras mesmo, que eu fazia muito cartão com papel vegetal. Era sombra de olho mesmo. Naquela época, não tinha esse negócio de... Né? Nossa, eu tenho até hoje guardada a minha, gente, que já tá até, acho que, cheirando, assim, aquela coisa, sabe? Porque foi a primeira, foi o clássico do clássico. Eu vou ver se eu acho ela, aquele meu estúdio de maquiagem, gente. Pra mostrar pra vocês. Tô tentando tirar o gesso do pote aqui, mas tá acabando. Sai, meu filho. Isso. Sai, ó. Tá acabando, não quer nem sair. Porque como é pouquinho, eu não quero encher o... Né? Não tem necessidade, tá? Tá, ó. De encher o cartãozinho. Entendeu? Tem necessidade de encher aqui o... Tá, ó. Só uns pedacinhos. Entendeu? Acho que eu vou fazer diferente. Em vez de usar esse daqui, ó. Põe ele aqui. Vou usar esse aqui agora. Aqui é da Faina também. Eu gosto dessas bolinhas aí. Ela dá um efeito super bacana, assim, no projeto. Ó, que fofura. Muito fofo. É só pra fazer um detalhezinho, tá vendo? Não é nem muita coisa. Aí agora a gente passa pra professora. Dá aquelas bem, assim, forgadas. E fala pra ela, professora, passa um lencinho. Pra tirar o excesso. Porque um dos... Esses extensos aqui, sabe como é que é, né? Não vai ficar grudado esse gesso aí. Só pra tirar o grosso fetor, por favor. Aí a gente pega o secador. A secadinha. Né? Tá? Sim, meninas. E da outra vez eu também usei no outro projeto esse daqui, ó. Que eu adoro, viu? Você pegar papel. Que nesse... Né? Esse da casa aqui é um Color Plus. E cortar na Scal, viu, gente? No meu caso, que eu tenho a Cricut, eu corto na Scal. Olha que legal. E uso no papel, ó. Já usei um monte de vez. Alguém me perguntou alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então, não. Eu não misturo, querida. Eu gosto do gesso grosso assim. Não recomendo gesso. Não gosto de gesso molenga. Eu gosto dele grosso. Agora, é óbvio que às vezes a gente vai comprar e aquilo tá emplastrado. Engrubinhado. Aí não rola, tá? Tá? Não. Tô falando num gesso grosso, cremoso. Tá? É isso aí. Feliz com as amigas de BH se empolgando. Vou ficar muito feliz aí de ver todas vocês. Muitas vão fazer as duas aulas. A da Kombi e do projeto do mini álbum de PETG. Muito obrigada mesmo aí a todas que já se inscreveram. Eu tô muito feliz de ver as amigas aí, de passar esse tempo com vocês. Aí vai ser muito bom. Tá? A gente vai ter... Tô levando mimos, vai ter sorteio. A gente vai se divertir. Quem já fez aula comigo sabe. Pelo menos assim, eu procuro passar o máximo do que eu sei a vocês ao vivo, né? E isso também vai na aula, quando a gente faz a aula, no crop, no que quer que seja. Tô feliz aí com as meninas de Porto Alegre, que a gente tá fechando aí dia 25 de outubro. Então, logo, logo, também tô aí em Porto Alegre. Vendo as amigas aí. Vai ser muito bom. Vou pra Maceió dia 6 de dezembro. Também tô acertando com a Maria do Socorro. Se Deus quiser. Até o final do ano aí, vou poder visitar muitas amigas aí que eu só conheço pela internet. Tô vendo aí com as meninas de Fortaleza também. Então, vai ser um prazer aí conhecer vocês todas pessoalmente, tá? É, bem duro, minha amiga. Eu não sei. Se você misturar com água, eu acho que ele até vai dar uma misturada. Mas eu não vou saber te dizer o efeito, porque eu nunca fiz isso. Tá? É isso aí, ó lá. O negócio tu vai bombar. Tá lotando. Então, aqui, meninas, é o seguinte. Eu quero fazer algumas camadas. Eu quero... Vou cortar, então, esses papéis, tá? Pra fazer algumas camadas. Essa fotinho que eu vou usar, tá? A nossa, que eu tirei lá nos Estados Unidos. Tá? E aí, o que que a gente faz? Corta aqui um pedacinho. Tá? Aí, você vai fazendo pedaços. Eu já sei aqui o tamanho da minha foto, certo? Então, a gente vai tirando. Né? Deixa eu ver. Se eu conseguir usar só esses daqui, eu nem corto vermelho, porque eu já tô até com dó. Gente, olha aí, ó. Tá vendo? Como nem sempre, eu também tenho dó. Esse aqui, né? A gente faz assim. Faz assim. Obrigada, obrigada. Aí, aqui, ó. Olha esse que legal. Eu vou cortar com a mão mesmo, tá, gente? Contornando aqui o... Ó, porque eu quero esse efeito, tá vendo? Perto da rendinha. Então, já vou cortar aqui com a mão. Que eu quero usar esse daqui. Acho que já deu aqui, né? Da foto, dá. Posso cortar ele aqui. Tá vendo? Olha esse aqui também, que fofinho. Vamos usar esse aqui também assim. Tá vendo, ó? Aí, a gente tira... Não, pera lá. Tira de cima pra baixo. Eu quero pegar essa bordinha de rendinha deles aqui, ó. Tá vendo? Então, ó lá. Também acho que dá pra usar esse daqui. Eu já vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Pois é, né? Eu pus esse daqui, só que eu acho que eu vou querer esse aqui. Porque eu quero este efeito aqui. Hum, bofe do meu lado. Hum, isso aí. Vem pro meu ladinho. Vem, bebê. Vem ficar com a tia. Vem. Então, tô dando uma colocada aqui. Corta. Esse aqui eu quero pôr aqui. Entendeu? Esse aqui. E vai cortando. Gente, é bem assim que ela faz, tá? E vai cortando. E vai colocando. Cadê aqui da rendinha? Quero pôr o da rendinha aqui. E vai... Nada se é perdido. Nada. Isso aqui depois nós usamos tudo. Ó. Aí aqui, eu adorei a ideia de colocar isto aqui, gente. Olha. Não é um show? Estão muito legais, ó. Essa daqui tá muito legal. Aí a gente vem, pega o seu estilete, corta. Esse aqui eu vou cortar pra cima. Tá vendo? Tirei o pedaço. Por quê? Porque eu vou pintar elas. Agora você vai ver como a gente vai fazer. Eu vou pintar e vou colocar, tá? Depois dessas daqui, eu vou usar pra colocar na borda da página. Aí eu mostro pra vocês. Mas na hora de pintar elas, a gente já pinta todas, né? Pelo menos umas três. Então, agora... Então, esse daqui a gente passa para cá. Vamos pegar a colinha. Todos eles, eu passei... Eu já tinha dado, tá vendo? Ó, destressado assim com a mão. Então, o que que eu fiz? Né? Depois que a gente colar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Que eu mexi neles com a mão. Lembra que eu falei? Vamos colar só o meio. Eu quero colado só o meio. Porque eu quero que fique os pedaços. Depois a gente ainda vai carimbar. Ainda vai mais umas cocitas aqui, tá? A foto é a única que eu vou realmente colar. Então... Dupla face. Passa no dupla face na foto. Por sinal, também esqueci de pegar. Né? Professor, esquece tudo. Por que que eu gosto da cola de silicone, gente? Porque a cola de silicone, ela não cola assim de imediato. Eu consigo mexer nela. Já faz assim com o dedinho. Ó, antes de colar. Tá vendo? Dá uma viradinha. Ó. Tá vendo? Que aí ele vai ficar já uma bordinha. Certo? E aí, gente, ó. O legal da cola de silicone é isso. Você passa, ó. Tá vendo? Não precisa passar muito. Tá? E... Cola. Deixa eu dar uma testada aqui se é essa distância mesmo ou exatamente. Aí, eu venho aqui. Pra ficar mais fácil. Ó. Já colo esse. Aí, já colo esse. Porque eu quero que fique meio levantadinho, tá? Ó. Eu já vi aqui a medida que ficou. Certo? Ó. E a gente já cola aqui embaixo. Pronto. A única coisa da cola de silicone que puxa aí os fiozinhos, mas... De boa. De boa. De boa. De boa. Mexendo aqui, ó. Que eu falei pra vocês que eu já vou fazer uma outra coisinha aqui nessas bordinhas. Em algumas... Eu acho legal assim, ó. A gente mexe, né? Deixa aqui tudo... As bordinhas levantadas. Tá certo? Gente, acho que ninguém tá gostando. Ninguém tá falando nada. Meu Deus. Ó. Deixa tudo aqui. Ninguém se manifestou. Ninguém se manifestou. Aqui. A gente vai colocar. Nossa. Todo mundo com penetrado. Então, é isso aí. Colocar. Eu gosto dela viradinha. Aí, aqui, meninas. Uma coisa, né? Quero fazer uns carimbas. Dá umas carimbadas. Antes de colocar... Tá vendo, ó? Separei aqui algumas coisas da... Do clube do carimbo. Tá vendo, ó? Tô usando esse aqui, que é um arabesco. Que eu vou usar esse aqui. Vamos usar borboleta. Só não sei qual das duas ainda. Ó. Flores. Olha essa rendinha aqui, imitando rendinha. A toalhinha. Então, agora, deixa eu ver aqui o que que eu vou... Dá uma carimbada. Então, tá vendo, ó? A gente montou a primeira base. Agora, aqui, ó. Já vamos começar colocando. Certo? Vou trabalhar com a minha Estazon. Vocês sabem que aqui vai pegar no gesso. Ela, com certeza, vai pegar melhor. Tá? Então... Quero fazer aqui diferente. Vamos ver se não vai. Legal quando dá uma falhada. Aí. Gosto assim. Gosto assim. Gosto assim. Já fica... Começa a ficar com uma outra carinha, né, gente? Já começa a ficar com uma outra... Carinha, ó. Dá até pra levantar aqui. Bater. Não importa se é que falhou ali um pouquinho. Passa pra cá. Vamos pôr aqui uma toalhinha arrendada. Ó. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Ó. Que eu resolvi pôr aqui mesmo. Então. Hum! Ah! Famosa, tá vendo? Era isso que eu queria, gente. Depois, qualquer coisa, a gente passa... Não é linda essa toalhinha? Show de bola! Aí, eu quero esta florzinha. Nossa! Todo mundo com penetrada aí, fazendo... Fazendo a aula. Por causa do gesso, ela bateu um pouquinho, mas eu queria que ficasse assim mesmo. E agora, deixa essas daqui mais para o finalzinho. Então, a gente retoca mais algum cantinho. Então, a gente retoca mais algum cantinho. Depois disso, nós vamos colar algumas cocitas. Ó. Tô pegando um pedacinho... Sabe aquele tulezinho de festinha, gente? Do docinho que você foi no casamento? É aquele lá mesmo. Guarda, porque é aquele lá mesmo que a gente vai usar. Tá? Aquele lá mesmo que a gente vai usar. Aí, a gente vem... Passa aqui uma colinha também. Virei o tubo de cola, né? Passa aqui uma colinha da silicone. Tá, gente? Essas rendas, a cola de silicone... A Tânia tem lá. Tá? Na arteria, se alguém tiver dificuldade de encontrar esse tipo de renda. Hum! Os alamantos. Ó. Pedacinho de gás que já tava até cortado, gente. Já estava até cortadinho aqui. Tá vendo, ó? Vou aproveitar este daqui mesmo. Ó. Põe aqui. Depois eu acho que eu vou colocar mais um retalhinho de papel. Deixa eu colar aqui, ó. Foto. Nossa, mas ninguém escreveu no chat, gente. Ô, a aula tá muito boa, tá muito chata. Que pra mim a última que escreveu foi a Tati. Foi a Tati? Não? Tá entrando? Gente, aí. Tá vendo? Pra mim não aparece. Tá vendo? Olha como esse Facebook é doidão. Pra mim não aparece mais nenhuma mensagem. Por isso que eu tô falando. Que ninguém tá escrevendo. Depois eu vou colocar aqui as randinhas. Ó. Gente, eu separei também isso, ó. Um pedacinho de tela que já tinha na outra. Tá? Eu acho muito legal essas telinhas. Acho que dá um efeito bacana nos projetos. Aí aqui no caso a gente põe mais um pouquinho de silicone. Porque agora ela vai... Pra ela ficar. Hum. Alguém tá perguntando alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não? Tá beleza. Esses daqui que eu vou colocar nos cantinhos. Olha, gente. Que lindo esse camafé, ó. Desse. Desse. Deixa eu ver se eu coloco mais um... Ai, perdão. Mais um pedacinho dele. Ó. Aí se precisar, gente, bota mais um. Tiquinho de cola. Eu vou fazer o seguinte agora aqui nessa... Quanto trabalho fica aqui? Bocadinho. Que eu vou terminar de colar. Eu quero mostrar pra vocês. O que eu vou fazer... Então a gente vai colocar os metalzinhos. Vamos colocar tudo esses... Breguedetezinho aqui. A Fê vai me ajudando aí, menina. Vocês vão perguntando. E ela vai... Respondendo. Tá vendo esses nossos negocinhos aqui? Então. Se não der pra eu fazer com essa daqui, a gente vai... Ah, dá lá. Eu vou passar agora, gente. É de estresse mesmo, tá? É só pra fazer um fundinho marrom... Nos pedacinhos que eu cortei. Tá vendo? Ó. Fica a espuma. Quero fazer um fundinho marrom. Aqui. Aqui. E tem a menorzinha dessa moldura aqui também, que é muito legal. Tá vendo? Passar esse pedaço aqui já tá fácil pra acabar, gente. Deixa eu cantar, senão a minha amiga vai ficar brava comigo. Vai falar que eu não cantei. Ai, meu Deus. Ela vai falar que eu não cantei. Que eu não cantei. Cadê? Aqui. Ufa. Mais um clássico! Ufa! Só as clássicas de hoje. Ó. Agora eu vou passar algo bom por cima. Aí ele vai ficar douradinho, ó. Ai, gente, olha que legalzinho, ele fica douradinho, ó. Tá vendo? Uh, com brilhinho. It's very good. Yeah, yeah, yeah. Ela não quer se casar. Ela não quer se casar. Ela não quer se casar. Roda gaúcha, ela não quer entrar. Descaçada, ela não quer compartilhar. Mas ela é linda. Muito mais do que linda. Very, very beautiful. Você me deixa doidão. Muito mais do que linda. Menos, porque... Não, muito mais do que linda. Esse é o que linda. Eu não quero se casar. No meu caminho, não. Ela não quer se casar. Ela não quer se casar. Ela não quer se casar. Calça perute, ela não quer usar. Essa mulher não quer se casar. Porque ela é lindia Muito mais do que lindia Buddy, buddy, beautiful Você me deixa doidão Yes Oh, não Chuchuzinho I love you Eu cantei aí, tá vendo? Tá Isso aqui Já colocamos Então vamos lá Colocar mais uns enfeitinhos Que aí eu coloquei botãozinho De vários tipos De vários tipos Tá vendo aqui, ó? Metalzinho De vários tipos De vários tipos Esse aqui pode até um pouquinho mais pra cá Põe uns botõezinhos Ah, que pena que eu não tô mais vendo o chat Deu chute no chat, ó, gente Bom, vamos saber Vamos saber Bastante gente Deu chute no chat Isso aí Botõezinhos, ó Tem de vários tipos de botão, tá, gente? Saia, 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 saia Cola aí, meu filho Cola Cola Não, não, não Vou pôr isso aqui O da rosinha Eu quero pôr a rosinha Vários botõezinhos Se precisar A gente puxa esse aqui Um pouquinho mais pra cá Pra aparecer Pra aparecer E pensar se eu vou pôr isso aqui Tá certo? Agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar as minhas rendinhas, ó Que eu falei que eu tinha umas rendinhas aqui E vamos começar A colocar Se precisar Se ficou muito colada A gente descola um pedacinho Viu, galera? Essa daqui ficou Perfeito Essa daqui ficou perfeita Coloca só um pedacinho Tá vendo, ó Eu quero pedacinhos de renda Saindo aqui do Do projeto Dessas abinhas que a gente rasgou aqui, ó Tá certo? Pelo menos uns três pedacinhos Eu quero E agora sim Que a gente vai Dar uma cavada Se for preciso Aqui Se precisar A gente solta Um pedacinho E vai encaixando Tá, gente? Pense vocês Que é muito diferente Que elas fazem diferente Que é isso mesmo Viu? A gente vai Põe Encaixa Aperta 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 Tá vendo, ó Um pedacinho De silicone Vai encaixando Tá? Já dá mais um volume Aí esse aqui Que a louca Esqueceu de pôr Mas põe agora, tá? Gente Não se preocupe Não deu pra pôr A gente põe agora Esqueci de pôr A gente põe agora Olha aí Gostei, hein? Gostei, gostei, gostei Mas Pera lá Pera lá Pera lá, olha Sobrou um pedacinho aqui Vamos Vamos gastar? Vamos gastar? Então, gente Eu queria Juro por Deus Que eu queria colocar Ai, cadê? Aí, ó Põe esse daqui Pronto A gente já arranja um lugar Pra todo mundo Aqui, assim A gente arranja um lugar Para todos A gente põe tudo Fica bem caralhido Bem caralhidinho Bem legal Legal Vamos pôr a borboleta grande, né? Tem que ser a grande Porque essa daqui Vai ficar muito Né? Vamos pôr a grandona Ainda vou fazer mais uns detalhezinhos Aí Pera aí, gente E aí, Fê? Estão me xingando muito? Alguém está gostando? Sim Não ouvi Estão gostando? Sim Lembra aquele negócio Do Silvio Santos? Não Sim Não Vai tremer tudo aqui agora, gente Porque eu tive que Socar bem Tá vendo, ó? Estúdio bem Estúdio bem Porque agora Agora Traz o pratinho Gente Olha só No outro projeto Tá vendo esses círculos aqui Laranjinha Que tá no projeto aqui Pois então Foram feitos com esta tampinha Aí O que que eu pego? Pego isto daqui E Sujo Só que neste caso aqui Ela já Grudou Então A gente pega Bate com o pincel mesmo, ó Tô pegando com o pincel Tô pondo aqui na tampinha Tá vendo, ó? E aí Sai batendo Entendeu? Entendeu? Tá uma doida, né? Mas é isso que a gente fez Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto